O Clash Royale divulgou mais uma imagem muito legal Mostrando mais detalhes da ilha e também com uma outra mensagem interessante Vamos saber tudo sobre essa imagem, detalhar ela, tentar entender o que acontece O que tem escondido nessa imagem e tudo sobre essa ilha misteriosa O que será ela? O que vai trazer pra gente? Vamos saber tudo isso daí agora aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte, estou aqui no Twitter do Clash Royale Saiu cara, faz alguns minutos, faz 20 minutos 20 minutos que saiu a imagem aqui oficial, no perfil oficial Nem saiu ainda no perfil brasileiro, pra você ter uma ideia E é uma imagem do Clash Royale com uma parte completa A imagem inteira daquela ilha que eles trouxeram um barquinho chegando até ela Vamos então ver essa imagem em detalhes e também aí tentar entender o que eles falaram aqui Bom, vamos lá, vamos para o Twitter então, vamos saber aqui o que eles estão dizendo nessa mensagem Tem ali aquela imagem da ilha completa, escrito Find a Clan E eles dizem ali, vamos até traduzir pra vocês verem aqui também já traduzido Prepare-se para a Guerra de Clãs Encontrando o clã perfeito para vocês Junte-se ao... é um Reddit de recrutamento do Clash Royale E também há um Discord de recrutamento para o Clash Royale Você pode entrar lá, falar os seus troféus e tal E os clãs também podem entrar lá e também divulgar o clã pra tentar trazer gente Se preparando já para a Guerra de Clãs E aí você pode conseguir um clã bacana Mas nem é tanto a imagem A imagem, depois eu vou mostrar pra vocês pra onde dá esses links Mas o que é legal é esta imagem que eles colocaram aqui, cara Essa imagem aqui, Find a Clan Eles divulgam tudo daquela ilha Eles mostram uma boa parte do que tem ali na ilha Tem algumas partes que ainda estão cobertas ou com a palavra ou com aquele escudo lá no meio Mas a gente vê que a ilha é isso E eu vou mostrar pra vocês com detalhes tudo que tem aí e tudo o que pode ter lá dentro também Bom, vamos ver então a ilha É esta imagem aqui, galera Esta imagem aqui é a imagem da ilha Vocês estão vendo aqui a imagem inteira Bom, eu vou tentar dar uns zooms aí pra vocês Pra poder mostrar um pouco mais em detalhe o que eu quero mostrar pra vocês Bom, me parece que fica bem claro que o barco está vindo pelo lado norte ali Ele está vindo por cima E aquele ali, ó Aquele ali é o local que ele vai parar o barco, né Aquela pontezinha que seria tipo o porto Onde ele ia parar Tanto é porque A gente vendo ali da outra imagem A gente conseguia ver ao lado do porto Daquela pontezinha Aquela torre azul E a coroa azul também Do outro lado a gente via que tinha uma espada A espada a gente não consegue ver Desse ponto de vista Que é um ponto de vista de cima ali A gente não consegue entender O que é engraçado é o que? Vamos pensar o seguinte Tem uma coisa muito legal Tem três pontes, ó Três pontes lá em cima Uma no norte Uma no leste E uma no oeste Três pontos da parte de cima, né E duas pontes aqui para a parte de baixo Duas pontes ao sul Desta ilha, né Que a gente não sabe realmente se é uma ilha Ou se é uma arena A gente não sabe o que é Ou se as arenas são ilhas Nesse novo modo de guerra de clãs A gente não sabe como vai ser A gente vê algumas bolas ali de canhão Também ali no chão Aqui na praia da ilha Vamos dizer assim Vê ali que tem quatro canhões Ali em cima daquelas torres Duas torres um pouco maiores Lá em cima ao norte Duas torres um pouco menores aqui ao sul Tem tipo um escudo de pedra ali Com uma ponte ali Ou aquela ponte que desce, né Nos castelos A gente já viu isso daí muito Quando era menor E ali atrás do escudo É o que pode acontecer É o que pode ter ali O que vai dizer pra gente O que é essa arena Então provavelmente eles colocaram Aquele escudo ali em cima Pra poder dar aquela travada E a gente não vê É o que a gente começou a ver Na outra imagem Onde a gente via ali Um caminhozinho E o caminho onde tinha As pontinhas As pontes Que atravessava de um lado Do lado azul Para o lado vermelho Mais que isso A gente não conseguiu ver E nessa imagem também Não mostra tanto A gente vê o que? Que aqui ao sul A gente vê que é ligado A parte azul com a parte vermelha Ela é ligada por um Uma passarela Vamos dizer assim né Então esses são alguns detalhes Que a gente consegue pegar Nesta imagem Mas ainda é aquela dúvida cruel A gente tem algumas informações Mas não sabe muita coisa Será que cada uma dessas pontes Que sai dessa ilha É um caminho para uma outra ilha Ou para um outro clã? O que será que é galera? Pode ser de repente Essa ponte está indo para uma outra ilha E aquele barco É o que faz o seu clã Ir de uma ilha para outra Ou de uma arena para outra Para combater com outro clã Eu quero que vocês comentem Aqui embaixo na descrição Deixa aí embaixo na descrição O que vocês acham dessa imagem E se vocês acham que essa imagem Traz alguma possibilidade Então se vocês tem alguma ideia Do que pode acontecer E do por que Essas pontes aí Já vai comentando aqui embaixo Que eu quero saber também cara E é claro Não esquece de se inscrever aqui embaixo E deixar aquele like maroto Porque eu quero saber O que vocês acham Dessa imagem completa Aqui a gente vê A ilha todinha Nesta imagem Tem algumas partes cobertas Com a frase E também com o escudo Mas a ilha Ou a arena A gente já vê toda aqui galera Então eu espero o seu comentário Aqui embaixo E qualquer novidade que tiver Diretamente oficial Do Clash Royale Eu venho aqui trazer para vocês Ah E tem mais uma imagem Tem uma outra imagem Que vazou no Reddit Tem uma imagem Que vazou no Reddit Que o pessoal diz aí Que pode ser O novo sistema de guerra Eu Eu acredito que não é Eu acredito que é fake Que é realmente uma montagem Acho que Não apareceria Até porque ninguém Que é Além dos caras Que estão lá na Finlândia Tem acesso a isso Então Hoje eu acho Que aquilo lá É fake Mas comenta aqui embaixo também O que você acha Mas A princípio Eu também acho que é fake Bom É isso daí galera Que eu queria mostrar para vocês Aqueles links Eles mandam para o Discord E mandam para o Reddit Onde você vai anunciar O seu clã Ou a sua O seu Nick do jogo Para poder conseguir um clã Então é isso Espero que vocês tenham curtido O link para o post oficial Do Clash Royale Está aqui embaixo na descrição Clica lá para você poder ver E divulga para todos os seus amigos Mostrando Fala Cara Vi toda a ilha Do Clash Royale O Bruno Clash já comentou E chama eles para poder dar uma dica O que pode ser Essas pontes aqui Será que o caminho Caminhos para outras arenas Outras ilhas Tamo junto E logo mais a gente vai saber Tudo isso daí galera Porque amanhã tem atualização Amanhã tem balanceamento Tem tudo sobre Clash Royale Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me tica Vão querer me julgar Vão querer me agravar